Tá na hora de enlouquecer, o rosto do amor, adivinha quem chegou, apaixonando corações, arrastando multidões, se preparem pra sentir fortes emoções, agora sim, a festa começou, a lenda vai esvanecer, que ninguém se mudou quando você morre, o povo vai correr, o futebol não voltou, chocou a batalha, a parede encarada, a boca do imboca, eita galera, esse amor, o bombão, viva a tradição, a paixão recuou, o dia após a chegou, esse amor, o bombão, viva a tradição, a paixão recuou, o dia após a chegou, Tchau, tchau.